Vitória encerra a preparação e segue para Curitiba com 20 jogadores. O Vitória encerrou na manhã deste domingo, 27, sua preparação para o duelo com o Curitiba. O Rubro Negro enfrentará o Coxa às 20h desta segunda-feira, 28, no Couto Pereira. A última atividade foi realizada na Toca do Leão. O técnico Wagner Mancini comandou um trabalho com bola. Em seguida, os atletas participaram do tradicional rachão, marcado por muita descontração. Ao final do treinamento, o treinador divulgou a lista dos relacionados para a partida. Seguirão para Curitiba, em viagem marcada para a tarde deste domingo, 20 jogadores. Já o time que irá a campo não terá novidades e será formado por Fernando Miguel. Caíque Sá, Canu, Wallace e Juninho, Ramon, William Correia e Iago, David, Neilton e Trelles. Confira os 20 relacionados. Goleiros, Fernando Miguel e Caíque. Zagueiros, Bruno, Fred, Canu, Ramon, René e Wallace. Laterais, Caíque Sá, Juninho e Patrick. Volantes, Felipe Souto e William Correia. Meias, Carlos Eduardo, Danilinho, Todinho e Iago. Atacantes, David, Neilton e Trelles.